Sejam muito bem-vindos a todos e todas. O presente estudo trata-se do perfil epidemiológico dos usuários adultos contra estados mentais na Unidade de Saúde da Família. A atividade foi desenvolvida num grupo de pesquisa em epidemiologia da Faculdade de Medicina, orientada pelo professor Eduardo Reis, e tem apoio à Fundação Sofia Zavelli. Aqui é uma breve introdução sobre os estados mentais, já que em sua maioria eles são caracterizados por uma gravidade clínica associada à duração de doença e um grau de sofrimento mental. Ela traz diversos prejuízos ao indivíduo, tanto a nível da sua incapacidade laborativa, dificuldade nas relações de trabalho, as relações interpessoais e a dinâmica familiar vão ficando cada vez mais desfuncionais para esse indivíduo. Além disso, tem uma questão econômica impactante por aumentar os custos de saúde desse indivíduo no tratamento medicamentoso e a diminuição da sua produtividade, uma vez que ele precisa largar o trabalho ou sair das suas relações em que gera renda para ele e para sua família. Alguns desses exemplos são a esquizofrenia, os transtornos psicóticos agudos e transitórios, delírio, demência, depressão e transtorno afetivo e bipolar, além de outros transtornos de humor. Aqui temos que a esquizofrenia é uma das mais prevalentes, acometendo cerca de 1% de toda a população. Quando comparado com a população total de transtornos mentais severos, que acometem 3% da população adulta, basicamente temos que um terço dos transtornos mentais são ligados à esquizofrenia, dos transtornos mentais mais severos e persistentes. Um número importante que se deve considerar justamente porque estes transtornos mentais estão ligados a piores resultados de saúde e morbidade do indivíduo. Como podemos ver, estes indivíduos têm uma mortalidade média de 2 a 3 vezes maior do que os indivíduos que não têm a doença, o que se traduz na redução de 10 a 20 anos na sua expectativa de vida. Além disso, tem maiores taxas de mortalidade para causas não naturais, como acidentes, homicídios e suicídios, e também são mais propensas a desenvolver hábitos de vida que constituem fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, tipo diabetes, hipertensão. Esses fatores de risco são o sedentarismo, o consumo de dietas não saudáveis e o abuso de álcool, tabaco e outras drogas. Este estudo tem o objetivo de conhecer o perfil epidemiológico dos usuários contra os seus mentais cadastrados na Unidade de Saúde da Família do Alto das Pombas, um bairro de Salvador, Bahia. Enquanto metodologia, este trata-se de um estudo epidemiológico, analítico, de coste transversal, subsidiado por dados secundários, um banco de dados enviados pela Secretaria Municipal de Salvador, de base proporcional, com 6.599 usuários adultos cadastrados na Unidade de Saúde da Família do Alto das Pombas. Foram feitas análises através de medidas de tendência central de dispersão, frequência absoluta e relativa e as razões de prevalência. Algum das variáveis estudadas em análise foi o sexo, idade, gênero, etnia, e algumas outras comorbidades autorreferidas, como diabetes, deficiência, deficiência mental. E todas essas foram associadas à ocorrência de transtornos mentais. A associação entre os fechos e as variáveis de disposição estudadas foi realizada através do teste aqui quadrado, utilizando um nível de significância de 5% para os testes estatisticamente significantes. A análise foi realizada pelo programa de estatística, o SPSS. Como resultado, temos aqui umas características sociodemográficas dos usuários cadastrados, e aqui temos as pessoas com transtornos mentais e o total da população. Além disso, a razão de prevalência, o intervalo de confiança e o valor de P. Lembrando que para este ser considerado statisticamente significante, tem que ser menor do que 0,05. Aqui na tabela 2, temos a associação entre as deficiências e os transtornos mentais desses usuários, tanto a deficiência física quanto a deficiência intelectual e cognitiva dos usuários com transtorno mental. E temos aqui uma razão de prevalência importante, nesse caso, e além disso, com seus valores de P bem descritos. Nessa tabela 3, temos a associação entre os transtornos mentais e diabetes dos usuários. Nessa sessão, vamos apresentar a discussão dos resultados dos transtornos mentais autorreferidos na comunidade. O primeiro destaque é que a prevalência foi cerca de 4 vezes menor do que a estimativa nacional. Isso pode se considerar que o fato é que as metodologias de trabalho pelos agentes comunitários de saúde, na coleta, não foram designadas para o presente trabalho. É uma análise que faz uma outra série de perguntas em relação às comorbidades. Além disso, temos também a estigmatização de autorreferir essas doenças de caráter psiquiátrico. Mas tivemos algumas associações estatisticamente significantes para esses transtornos mentais autorreferidos. Quando associados a homens, eles tiveram maior condição a cometimento dos transtornos mentais. Os pacientes com transtornos mentais tinham maior nível de diabetes quando comparados à população normal, uma vez que esses pacientes estão expostos a uma condição de sedentarismo, um hábito de vida não saudável, além de resistência insulínica de alguns medicamentos. Outra questão foi quando associados a deficiências, esses indivíduos com deficiências apresentaram um maior grau de sofrimento mental, certamente devido às condições postas da doença e à dificuldade de restabelecer contratos sociais. Por fim, destaco a necessidade dos profissionais de assistência estarem atentos a detectar os sinais de transtornos mentais nessa população e promover melhores indicadores de saúde aos acometidos. Obrigado a todos e todas que ficaram até aqui. Forte abraço.